Brincando, eu vou soletrando, aprendo cantando, eu vou soletrando E essa? Bica, bica E essa? Bia, bia Quando vejo uma vaca, eu vou soletrando B, b... Vamos lá, e essa aqui? Fica, fica Muito bem, e aqui? Foca, foca Isso, e aqui? Fé Eu vou soletrando B, b... Isso, b... E aqui? Bim, b... Certo, e aqui? B e o... B Sobrou quem? S, a... Essa daqui? E esse aqui? Bá Então nós temos... O Bá Exatamente Essa daqui? É... Foca Isso, muito bem E essa aqui? Eu vou soletrando Essa sílaba? FI E essa? Cá Rá Rato Eu vou soletrando Esse é R, A, T Muito bem, agora a gente vai ler Muito bem, agora a gente vai ler A, T, A, T, A Cô, cavalo Certo, e essa? Cô, vaco Isso, e essa? Cá, cí, cá A, vaca Quando vejo uma Cô, bico Certo, e aqui? Cô, cá Certo Agora vamos para a família silábica do C Cá E aqui? E aqui? Cô Certo, vamos ler aqui Aprendo brincando Eu vou soletrando Aprendo cantando Eu vou soletrando